Vem B, vem B, vem B, B é minha, B é minha, vem comigo. Vamos ver, ele marotou. Flechei varanda, só pra falar que fiz alguma coisa. Morto? Vou, vou lindinho. Vou 3. Fica bem com o jogo, não é? Fica no luckzinho, ele lindinho. Vira, vira, que eles flecharam. Deixa eu vir escuro, não. 10 de vida fora. 10 de vida fora. E correu. Não, ele correu. Ele já correu, ele já correu. Ele já correu, correu base. Tem CT, lindinho. É isso. Uau. É isso, lindinho. Eu vim puxar, hein? Quer outra? Então toma, quer outra, toma outra. É, então.